Agora eu gostaria de chamar dedês fixos, dedês genéricos, todos ao palco, por favor. Gostou, né? Esse é o Raco Chava de Ouro, uma música que todo mundo conhece. O clássico do nosso rei, Roberto Caldo. O nosso mascote tá aqui, ó, chegou. Enfim. Ele participa dos ensaios e não para. Se o chão pode terminar, mas tudo, ou morrer na solidão, é preciso ser coitado, mas tá aqui, ó, é preciso saber viver. O nosso mascote tá aqui, ó, você pode retirar. O nosso espírito pode dar o seu papel. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Se a quina seja sentada de ilusão, Vou até ficar maluco, vou morrer na solidão É preciso ter esgotado, com a razão de nosso creio É preciso ser um somente de curva Abre o seu destino, só de destinar Uma vez em destino, você pode espanhar Tem uma vez em destino, você pode espanhar É preciso saber viver 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 É preciso saber te ver, saber te ver, saber te ver. Aplausos